Novamente, algo que me parece um desdobramento agora desse caso do adolescente de 15 anos que estava desaparecido na praia lá no Dique de Cabedelo. Lamentavelmente a notícia que nós temos não é muito boa. Washington, Luiz, você volta agora trazendo atualização às 7h29. O que é que está acontecendo aí? É com você, Washington, Luiz? Tribuna Livre Olha, Bruno, estamos de volta falando ao vivo, direto do Dique. O senhor Ednaldo é pescador, 25 anos aqui, e ele praticamente presenciou, né? Ele chegou a ver, inclusive, a mão do adolescente, né, senhor Ednaldo? O senhor tinha experiência muito grande. O senhor chegou a vê-lo no momento em que ele estava se afogando, ele o destino ao canal, não foi isso? Isso, porque no momento em que ele caía aqui, quando a turma surfa aqui, surfando, é justamente a parte que leva para a correnteza, para além do canal. Não tem como você conseguir pegar, não. Porque os outros vieram para a praia, mas ele não conseguiu vir. Mas o colega meu viu, falou, logo que ele viu a mão dele, e no momento em que eu cheguei por aqui já não tinha mais condição, não. Porque ele já estava dentro do canal, e dentro do canal só, quando completar as horas completas, dele boiar. Agora, como estava falando, que já encontrou aqui em Fagundi, realmente... A suspeito foi encontrado o corpo, né? Bom, segundo a sua informação agora, está passando para mim, que o corpo foi encontrado em Fagundi, né? Deus queira que sim. Pelo menos a família vai presenciar o corpo. É o que a gente espera. E eu já estava me aprontando agora para sair realmente à procura do corpo dele, do garoto. Com o seu barco, né? É, com o meu barco. Eu já tinha preparado na praia, está lá o barco já preparado, mas eu vim aqui... Falta ser confirmada ainda essa informação, né? É, positivo, né? Tem que ser tudo confirmado para certo, a gente não está rodando em vão. Mas eu acredito que vai ser encontrado. Daqui para mais tarde vai ser encontrado. Bruno, estou até ouvindo. Washington, só para atualizar quem está em casa, chegou a informação para a nossa equipe, que está sendo checada, que esse corpo foi encontrado lá em Fagundi, em Lucena. A gente está checando essa informação, ainda não é confirmada. Mas eu queria que você perguntasse aí ao pescador, ele que tem 20 anos na água, 20 anos de experiência, porque muita gente está vendo a água assim, o Oscar, aí pensa que a água do mar só joga você para fora. Só faz, não, vou entrar que a água vai jogar para fora. Mas peça para ele explicar e falar sobre as correntes de retorno, sobre os perigos, para quem não sabe, de entrar nessa água aí e ela puxar você para dentro. O Bruno quer, inclusive, que o senhor desse uma pequena explicação. Aquela que você estava dando para mim agora há pouco, está a questão do fluxo e o refluxo desse canal, que é de extrema, é perigoso, muito perigoso você tomar banho aqui, porque o canal tem uma largura de 50 metros, não é isso? Faz uma largura de 50 a 80 metros de largura. Então, no momento do afogamento dele aqui, a tendência era cair dentro do canal, porque a maré é grande, a maré é de repuxo, então não tinha condições de ele ficar nessa rota nossa aqui. Então ele passou para dentro do canal. Para dentro do canal. E chegando no canal é difícil, né? É difícil porque é uma área mais profunda e não tem como achar ele dentro do canal, a não ser que completa as horas que ele vai boiar, né? Entendeu? Olha, Bruno, acaba de chegar aqui um integrante do Corpo de Bombeiros. Muito bom dia, estamos ao vivo. A informação, o bombeiro já pode confirmar se foi encontrado, a informação preliminada que foi encontrado no Corpo em Fagundes. Já recebeu essa informação e confirma ou não? Não podemos afirmar, mas justamente eu estou tentando o contato com o oficial que está à frente dessa busca, mas se for realmente confirmado, bate com o que nós estávamos fazendo aqui ontem pela correnteza, né? Então assim, eu estava no local aqui também ontem, então a gente pôde perceber um movimento de maré muito forte e tanto é que a gente colocou as equipes já nessa área para ver se encontrava nesse local. Então eu estou aguardando a informação do oficial que está na embarcação para poder confirmar ou não. Mas a informação que foi encontrada com o corpo, ainda não? Apenas relatos. Apenas relatos, é. Então vamos esperar a informação oficial para poder afirmar ou não. O que eu falo? Tenente Erivan. Tenente, muito obrigado pela participação, viu, Tenente? É isso, à disposição. Então está aí, Bruno. Ele não quis confirmar, porque a equipe de Corpo de Bombeiros, eles prefiram checar todas as informações, mas possivelmente pode ter sido encontrado lá em Fagundes. Essas são as primeiras informações que nós estamos aguardando. O cinegrafista está tentando buscar uma imagem naquelas mediações. O senhor Edinaldo está aqui mostrando para a gente que fica aquele ponto, mas é uma informação que chega de forma, assim, muito segura, porque o Tenente Erivan já está aqui confirmando, inclusive com o oficial que está lá no local, e o ponto estratégico, aonde nós estamos focando é exatamente neste ponto aí, que possivelmente o corpo do Josuel pode ter sido encontrado. E a informação de que, neste exato momento, está sendo, é, é, a família vai ser comunicada, nem sendo confirmada que realmente é o corpo dele, mas não tem uma outra pessoa desaparecida, a não ser o adolescente de 15 anos de idade, é aguardar a confirmação oficial. O Tenente já está aqui mantendo o contato, e a qualquer momento, acho que até o término do programa, a gente volta a confirmar. Mas há o informe, sim, do encontro do corpo, e pelas características, conforme o senhor Edinaldo disse agora há pouco, que ele foi sugado pela corrente do canal, e com certeza ele deve ter arrastado, e ter passado esse canal, em função da morte dele, e a correnteza ter o levado até as mediações de Fagund. Esse é um fato que chama a atenção. O Tenente Erivan já está aqui. Ontem pela manhã, ele esteve desde as primeiras horas, nas nove horas da manhã, esteve aqui no local, as buscas continuaram por todo o litoral ontem à tarde, não foi nada encontrado, e agora é só aguardar mais uma vez. E a equipe do Corpo de Bombeiros, desde ontem, eles cessaram as buscas no finalzinho da tarde, mas voltaram agora pela manhã, para tentar buscar mais informações sobre esse corpo do Josué, que muita gente tentou, inclusive, resgatá-lo, mas não conseguiu em função da força da água, viu, Bruno? Esse canal aqui que nós estamos mostrando aqui, é um canal de 50 a 80 metros, é onde foi dragado aqui o local, então há uma correntiniza muito forte. Se alguém cair no momento que está aqui, raramente se sai desse canal, porque a força, a correnteza da água é muito grande, e a gente percebe daqui, algum tempo que nós estamos aqui, Bruno, dá para perceber a força com que a água, ela, no momento que está enchendo ou está secando, ela tem a mesma proporcionalidade. Então, essas são as informações, o tenente já está aqui a confirmar, com o oficial que está no local, no ponto estratégico, um fato lamentável, nós nos solidarizamos com os familiares do garoto de 15 anos de idade, começando uma vida, e terminou numa situação tão trágica como essa, estavam tomando banho, e, lamentavelmente, fato ocorrido por volta entre 9 e 10 horas da manhã, de ontem, aqui no DIC de Cabedelo. Então, nós vamos aguardar, o tenente Elivan mantém aqui, mostra aqui, o... Vital, o tenente mantendo contato com as outras equipes que estão no local, para tentar buscar mais informações, e ver a possibilidade do encontro ou não, desse... desse adolescente ocorrido ontem pela manhã, aqui no DIC de Cabedelo. Eu quero saber da nossa produção, se a gente devolve ou se continua aqui a aguardar, que o tenente Elivan possa manter esse contato com a outra equipe. Eu volto com você, Bruno, daqui a pouco eu te chamo. É, eu agradeço a Washington Luiz por estar ao vivo com a gente agora, pescadores ali da região, se juntam nesse momento as equipes do Corpo de Bombeiros. A informação que chegou à nossa equipe, que ainda não foi confirmada, é que, lamentavelmente, o corpo foi encontrado ali na região de Fagundes. Percebam, aí o Washington está no DIC de Cabedelo. Fagundes é do outro lado, tem uma distância para poder chegar até lá. Só que, se realmente o corpo foi confirmado lá, é aquela tese que a gente sempre fala aqui, a correnteza. Porque você está vendo, e você diz, não, mas essa água aí, a água parada e tal. Gente, aqui é o que a gente está vendo na parte de cima. Mas embaixo, é muita corrente de retorno para lá, para cá, fluxo de água, que você não consegue ver. E aí leva o que for. Ora, leva até a embarcação grande, ou embarcação gigante, ela vai flutuar para lá e para cá. Imagine um corpo de alguém. Lamentavelmente, a gente traz essa informação para vocês. Daqui a pouco, eu posso confirmar, inclusive, direto com o Corpo de Bombeiros. Minha gente.